Tribo Junina do Jari, a nova sensação do Vale Tribo Junina do Jari, a nova sensação do Vale Tribo Junina do Jari, a nova sensação do Vale Tribo Junina do Jari, a nova sensação do Vale Tribo Junina do Jari, a nova sensação do Vale Tribo Junina do Jari, a nova sensação do Vale Tribo Junina do Jari, a nova sensação do Vale Tribo Junina do Jari, a nova sensação do Vale Tribo Junina do Jari, a nova sensação do Vale Volta! Volta! Vai! Volta! 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 Vai! Bolta! Volta! Vai! Onde servem? A nossa primeira maior O meio mais precioso da Vivo Junina A nossa Vista Cunha Quer dizer? Onde servem? Os movimentos práticos Um desembarrasso da nossa Vista Cunha Vem assim Vem que fria Mostra o seu chame Fazendo sim A beleza negra Da nossa quadrilha Vivo Junina É pra mover Chama essa galera pra nossa chão Chama senhor Tá bonito Isso É amor É paixão É tradição É ciência É cultura Vivo Junina Gosta sim A nossa Vista Cunha Ao centro Comandando A nossa Vista Cunha Tá bonito Cunha É pra ninguém Não tome Eu tenho que ganhar no meio do meu saco. Vamo lá! É país mundial! Vai fazer calma! É festa! É festa! É festa! É festa junina! É festa! É país mundial! Vai lá! 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 Não vai deixar nada! Entrando! Dados quase mostravos! Viva! 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 Ouvi... Viva! 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 A velha 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 velha! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.